Para falar sobre as perspectivas para este ano, eu converso agora com a gerente de gestão estratégica do SEBRAE Goiás, Camila Carvalho Costa. Oi Camila, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. E aí, será que a gente já tem, dá para respirar um pouquinho com essas notícias, né? Porque a gente está tão tenso. Dá sim, o otimismo dos pequenos negócios tem sido uma oportunidade para alavancar a economia do país mesmo, né? Afinal, os pequenos negócios são responsáveis por 99% das empresas do país. Se esse otimismo se transformar em ação efetiva, a contribuição para a economia do país vai ser bem melhor. Aqui para Goiás, a gente tem notícia boa, né? Notícia boa, o otimismo dos pequenos negócios em Goiás é acima da média nacional e tem mostrado o interesse dos pequenos negócios em continuar investindo, em capacitação, em inovação e buscar melhorar os seus negócios, a qualidade dos seus produtos para sobreviver nesse mercado e crescer cada vez mais com foco em 2018. O que o pessoal tem feito, Camila? Porque assim, a gente sabe que não é fácil, claro, né? A gente quer dar notícia boa, a gente quer falar de coisa boa, mas não é fácil. É, é claro. Depende muito das políticas públicas que serão adotadas pelo governo nos próximos anos, né? Principalmente nos próximos meses. Mas o empresário, ele já faz um movimento favorável a esse crescimento, né? A busca pela capacitação, por uma inovação com foco no aumento da produtividade, na melhoria do custo do seu produto, né? Para se tornar mais competitivo, acaba fazendo com que seja possível. É difícil, é mais trabalhoso, o ambiente ainda não está como a gente gostaria que estivesse, mas é possível crescer, é possível continuar investindo e o Sebrae está aí sempre à disposição para ajudar esses pequenos empreendedores. A gente sabe. Em relação a essas estratégias de comunicação, o pessoal está querendo investir nisso também, né? Que seria divulgar mais o produto. É. A pesquisa mostrou que grande parte dos empresários pretendem fazer essa divulgação maior dos seus produtos. Seja divulgação ou mesmo ampliar o seu portfólio de produtos e serviços. O objetivo é que a gente consiga acessar esse mercado que começa a crescer, esse mercado consumidor que começa a crescer, né? O mercado consumidor crescendo, o pequeno negócio é o primeiro canal de venda para esses consumidores. E isso faz com que eles queiram investir mais em comunicação, investir mais em ações de marketing e de ampliação do seu portfólio de produtos e serviços. A gente sabe, claro, né? Que existem pessoas que estão passando uma série de dificuldades, mas esse momento de crise também faz com que o empresário dê uma sacudida e, de repente, dê uma melhorada até no próprio negócio? Sem dúvida, né? Na crise que a gente cria. E essas estratégias para sobrevivência é como a gente faz na casa da gente, né? Começa a cortar custos e, de repente, você descobre que aquele custo era realmente desnecessário. E aí você começa a investir em outras estratégias, buscar outras formas de fazer a mesma coisa. No momento da crise, no momento do aperto, o pequeno empresário, assim como nós, né? Toda a população acaba buscando saída, buscando formas de fazer diferente e acaba descobrindo formas de fazer melhor. Tem uma dica que você pode dar, assim, para o pessoal, né? Que está acompanhando a gente. De repente, o que a gente pode fazer, né? Está melhorando, está... A gente acredita nisso, né? Tem... Está otimista em relação a isso. Mas o que pode dar uma melhorada? É planejamento? É essa gestão mesmo? É, eu acho que a grande dica é o conhecimento, né? Buscar o conhecimento, buscar a informação, conhecer mais o seu negócio, conhecer mais do mercado que você pretende atuar. É o grande início, o pontapé inicial para um processo de evolução contínua da gestão dos pequenos negócios. E a gente tem lá no Sebrae uma série de informações, de cursos, de capacitação, que podem ajudar esse empresário, né? A se encontrar nessa crise e, de repente, descobrir uma nova forma de fazer o seu negócio e fazer ele crescer cada vez mais. Inclusive, o Sebrae tem também canais alternativos pela internet, né? Tem muita coisa legal que acontece. Sim, sim. Muito curso. É, o Sebrae tem uma gama de cursos EAD, né? Cursos à distância, inclusive consultorias também à distância, por meio do nosso portal. Qualquer um pode ter acesso, tanto o que já está empreendendo, como o potencial empreendedor, para que a gente possa atender cada vez mais. Além disso, nós estamos em sete, em doze regionais do estado de Goiás, com agências no estado inteiro. E, além disso, o Sebrae, lá na sede, que está pronta à disposição. Exatamente. Que bom. Camila, muito obrigada. Obrigada a você. Estar aqui conosco, trazendo boas notícias, né? Porque a gente já faz um tempão que está trazendo só notícia ruim, mas obrigada. Obrigada a vocês. Um abraço. Eu comecei agora com Camila Carvalho Costa, ela que é gerente de gestão estratégica do Sebrae Goiás. Obrigada.